Após vazar áudio polêmico de Sérgio Reis, ele anda deprimido e com crise de diabetes. Isso que dá a mexer com política, né, velho? Vou mostrar tudo isso pra vocês, explicar o que tá acontecendo. Roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Melir Pento e vocês aqui no canal TV, né? O sertaneiro de cada mais sertaneiro do Brasil. Bora, já vai deixando um like aí, vamos atingir 2 mil likes neste vídeo lá, que é muito importante pra nós. Se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram também, tá? Já comenta aí o que você acha sobre o caso do Sérgio Reis se envolver na política. Bom, turma, Sérgio Reis que já foi da política, né, o Sérgio Reis, pra quem não conhece, não preciso nem falar aqui quem é Sérgio Reis, né? Um grande nome da nossa história da música sertaneja. Ele acabou se envolvendo aí em uma polêmica com os caminhoneiros. E eu vou mostrar aqui pra vocês o que que tá acontecendo. Bom, turma, o cantor Sérgio Reis tá deprimido e passando mal com uma crise de diabetes depois da repercussão de um áudio polêmico. Segundo a coluna da Folha de São Paulo, a gente não dá pra confiar muito na Folha não, né, velho? Na conversa, ele afirmou que os caminhoneiros financiados por produtores de soja parariam o país em setembro, até que o Senado afastasse os ministros do Supremo Tribunal Federal de seus cargos. Eu vou colocar o áudio polêmico aí do Sérgio Reis. É um pouco pesado aí o áudio do Sérgio Reis. Confere aí o que ele falou. Oi, Marcelão, vou te dar notícias agora. Eu estive em Brasília, cheguei ontem à noite. Fiz reunião com todos os grandes do Brasil. Fiz uma reunião com 40 criadores de soja, plantadores de soja, os mais fortes, que bancaram ainda de 400 índios para Curitiba, para Brasília, e eu, bancaram tudo, e eu apresentei 400 índios para o Bolsonaro, e ele atendeu a todos, e depois, como ele é muito meu amigo, me convidou para almoçar com ele, o Eduardo Araújo estava comigo, foi também, e lá eu fiz uma reunião almoçando com o presidente. Estavam todos os ministérios, o ministro da Defesa, estavam os generais do Exército, barilha aeronáutica, todos os fortes, né? Então, são pessoas importantes, que não tinham ideia do que estava sendo preparado pelos caminhoneiros, pela sociedade. E você viu que o que fizeram com o Bolsonaro em Florianópolis foi uma maravilha. 30 mil pessoas, jetes, 15, o diabo que você imagina. E nós chegamos a uma conclusão, eu tenho feito reunião com os líderes dos caminhoneiros, como tem o programa de caminhoneiros há 40 anos, já tive até transportadora, então eles estão sempre do meu lado. Peguei os chefes de sindicato, os presidentes, fiz uma reunião com eles, e com esses empresários, chegamos à conclusão que dia 7 de setembro, nós não vamos fazer nenhuma manifestação pela data, pelo desfile, para não atrapalhar o presidente, nem a data importante. Mas vamos parar em volta de Brasília, e eu passei para você alguma coisa que está acontecendo, e questionei todos eles, e expliquei que nós já entramos com um pedido do presidente do Senado nos receber dia 8 de setembro, vou eu e dois líderes dos caminhoneiros, vamos lá e dois líderes do sindicato da soja, vamos em cinco para entregar para o presidente do Senado uma intimação, não é um pedido, é uma intimação, é como se fosse um oficial de justiça que fala, cumpra-se, ou seja, nós resolvemos o seguinte, nós vamos manter dia 7 de setembro calmo, dia 8, vamos no Senado, vai ter o pleno, vai ter, vão trabalhar, porque eu tenho uma amiga, que a minha chefe de gabinete do meu gabinete, hoje trabalha com o senador, e ela me falou, não, vai ter a sessão, sim, eles vão ter que estar, e nós já marcamos o acompanhamento, eles já aceitaram me receber, e eu vou entregar um documento para eles, é o seguinte, eu, os caminhoneiros e os plantadores de soja, os fortes, os que carregam navios para fora, para você ter uma ideia, daí, eles vão receber um documento assim, vocês têm 72 horas para aprovar, para aprovar o voto impresso, e para tirar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, não é um pedido, é uma ordem, vocês vão ter uma ordem, é assim que eu vou falar com o presidente do Senado, isso é uma ordem, se vocês não cumprirem 72 horas, nós vamos dar mais 72 horas, só que nós vamos parar o país, já está tudo armado, o país vai parar, tudo, norte, sul, leste, oeste, os plantadores de soja vão pôr as colheitadeiras na estrada, ninguém pode andar, nem carro particular, nem ônibus, todos estão sendo avisados, o ônibus que vier com passageiro vai ter que voltar para trás, não vai trafegar ninguém nas estradas, só vai ter ambulância, polícia, bombeiro, ou uma emergência, ambulância com emergência, somente isso, mais ninguém, vai parar o país, enquanto o Senado não tomar essa posição que nós mandamos fazer, nós vamos ficar em Brasília, e não saímos de lá até isso acontecer, uma semana, dez dias, um mês, e os caras bancando tudo, hotel e tudo, num gasto, um tostão, e se em 30 dias eles não tirarem aqueles caras, nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra, pronto, é isso que você quer saber, é assim que vai ser, pronto, e a coisa está séria, eu mandei já algumas coisinhas para vocês aí, está bem? Bom, turma, os líderes dos caminhoneiros acabou negando este áudio do Sérgio Reis, e falando que os caminhoneiros não irão fazer, não irão parar o Brasil, inclusive, eles fizeram um vídeo e falaram, não fale pela nossa categoria, Sérgio Reis, comentou aí um líder dos caminhoneiros, eu vou colocar um vídeo dele aí para vocês conferirem. Olá, pessoal, 15 de 8 de 2021, chorão que está falando, estou vindo aqui falar com todos os nossos irmãos caminhoneiros e também deixar claro, referente, uma manifestação do dia 7 de setembro que estão chamando nas redes sociais. Pessoal, nós precisamos se unir sim, mas se unir para nós lutar pelas nossas demandas, nós estamos procurando vários setores para colocar, nós já tivemos várias reuniões conversando com eles, para vir todo mundo, para a gente resolver o nosso problema. Nós não se envolvemos com pauta política, nem a favor de governo, contra governo, ser favor de STF, contra STF, isso que a gente tem que fazer é a população. Não usarem o nome da categoria. Eu quero deixar claro aqui para vocês, nós não participamos disso. Não deposite dinheiro na conta de malandro. Tem muita gente aí pedindo dinheiro para fazer manifestação no dia 7 de setembro. Não faça isso. Não faça isso. Muita gente falando em nome do segmento, da categoria, não procede. Esses caras que estão chamando aí paralisação, manifestação para o dia 7 de setembro, nunca participaram de uma reunião em Brasília para lutar pelo nosso segmento. Nosso saudoso aí, grandioso, cantor Sérgio Reis, o senhor deputado federal, o senhor nunca subiu na tribuna que eu não tenho conhecimento para falar em nome dos caminhoneiros. Na greve de 2018, dentro do cafezinho da cama, o senhor veio pedir ajuda para nós, para nós fazermos um projeto para o senhor, dos caminhoneiros. Nunca, nem na greve de 2018, o senhor levantou a mão para nós. O agro é contra o nosso piso mínimo de frete. Agora nós vamos apoiar eles? Nós vamos parar o Brasil sim. Todo mundo unido, todos os transportadores unidos, para nós lutar por isso aqui, pelo caminhão, pelo nosso segmento. Então fica aqui, para toda a população, os caminhoneiros não participam em pauta política. Ficou claro? Os caminhoneiros não participam em ato político, nem a favor da presidente, nem contra-presidente. Agora, se vocês quiserem fazer, vão como população. Nós precisamos lutar, sabe por quê? Para baixar os insumos. Eu estava em São Paulo, em Real, em São Paulo, tanto de família desabrigada, morando na rua. Não é o senhor de Noga, não, por não ter condições. 30% da queimadura de primeiro grau, porque não tem condições de comprar um gás de cozinha. Estão falando de 10% do salário mínimo um gás de cozinha. Isso nós precisamos resolver. Situação de CMS, tributação, em geral. Agora, nós vamos lutar, sim, pelo nosso segmento, pelo nosso ganha-pão, pela nossa dignidade. Parabéns ao Porto de Santos, que fez a reunião ontem. Estou junto com vocês, estou junto com a categoria, para lutar por isso aqui, pelo caminhão. Agora, esses malandros aí, tem que parar de tentar usar a categoria como uma sete manobra. Fica com Deus, Deus que abençoe. dia 7 de setembro, a categoria não participa em ato político. Ficou claro? Deus que abençoe a todos. E aí, turma, o que vocês acham sobre esse áudio polêmico aí do Sérgio Reis? Como eu falo para todo mundo, cantor sertanejo não precisa se envolver com político. Vocês sabem como que a política funciona, não é verdade, turma? Comenta aí abaixo, se inscreve no canal. É lógico, o Sérgio Reis sempre quer o melhor para o Brasil, cara. mas é um pouco complicado. Quero saber a opinião de vocês, aí eu vou ler todo mundo e responder todo mundo, tá? Ó, tchau, obrigado apertando o botãozinho vermelho. Vamos! E aí, tchau, tchau, tchau.